Olá meus amigos da TV Antina 10, essa semana o Cultura Gosto vai ser na Praça Pedro II, no centro de Teresina. Muita música, humor de graça. Meu amigo, minha amiga, você não vai perder. Nos 162 anos de Teresina, quem faz a festa é você. Nesta sexta-feira, na Praça Pedro II. A gente te espera lá. O Cultura Gosto tem o oferecimento de Papelaria do Estudante, a primeira da turma. Aniversário Paraíba, vem pra festa. Construtora Boa Vista, nova central de vendas na Nossa Senhora de Fátima, onde funcionou o Jockey Club. E SEV, ensino de verdade, resultado para a vida.